O prazo é até 30 de abril de 2013, até as 23 horas e 59 minutos, bem preciso. E no caso da não entrega nessa data, após essa data é aplicada uma multa mínima de R$ 165,00 por declaração entregue em atraso. E no caso, se você tiver restituição, a tua restituição também vai ficar atrasada. Você vai receber depois do pessoal, de todo mundo que entregou no prazo. Você vai ficar para trás com relação a isso. Quem recebe antes é o pessoal aposentados e pensionistas que recebem antes. Após essa data, aí é o critério de entrega por sequência. Quem entregou primeiro, vai receber primeiro. Quem deixar para entregar depois, vai receber depois.